Música Hoje estamos falando sobre trabalhadores que foram perseguidos, presos, torturados e mortos na luta contra a ditadura que o Brasil viveu entre 1964 e 85. Até o fim dos anos 1960, trabalhadores e estudantes de Osasco, na Grande São Paulo, tinham um alto grau de organização. Foi lá que um ex-seminarista baiano, ex-cabo do Exército, estudante de Ciências Sociais da USP e operário metalúrgico, partiu para a luta armada para enfrentar a repressão. Quem passa diante do Sindicato dos Químicos de Osasco logo percebe que ali também funciona o Instituto Zequinha Barreto. Criado em 2003, o Instituto é um centro de estudos e divulgação das ideias socialistas, um local para a formação política de lideranças do movimento popular e sindical. Tem vídeo, tem tudo aqui. Então, a função do Instituto é dar formação e aglutinar uma esquerda que está meio dispersada. Zequinha Barreto, ou José dos Campos Barreto, foi morto em 1971, no Sertão da Bahia, ao lado de Carlos Lamarca, quando tinha 26 anos de idade. Roberto Espinosa, jornalista e professor, foi companheiro de Zequinha no ensino médio, no então curso clássico. Depois, serviram o Exército juntos. Ele era cabo, ele fez o curso de cabo. Aliás, ele se orgulhava daquela farda, ele batalhou para conseguir aquelas divisas. Com o golpe de 64, Barreto desiste da carreira militar e passa a fazer parte dos movimentos operário e estudantil de Osasco, que eram muito organizados, apesar da repressão. Criamos grêmios livres em todas as escolas de Osasco. Em 68, aos 21 anos, Zequinha já era importante liderança na metalúrgica Cobrasma. No 1º de maio daquele ano, é um dos líderes dos estudantes e trabalhadores de Osasco, que sabotam a festa oficial da ditadura e destroem o palanque montado na Praça da Sé, em São Paulo. O Barreto está na direção. Ele dirige a passeata, que sai da Praça da Sé, vai até a Praça da República. Na Praça da República, só ele falou. Inclusive, fez um discurso de crítica à ditadura e chamando a luta armada. E ele se destaca como liderança já. Depois daquele 1º de maio, Zequinha organiza, na clandestinidade, a grande greve de julho de 68. Numa cena impressionante, o rapaz discursa para as tropas, chamadas para desocupar as fábricas. Diz que os militares também são filhos de trabalhadores e não deveriam reprimir os grevistas. O Barreto foi posto dentro de uma viatura e levado para a Polícia Federal. E já passou por torturas. Ele contou que foi torturado, que não queria mais ser preso. Queria ser morto, mas não preso. É duro ser torturado, não é fácil. E sabia que se fosse preso outra vez, a tortura ia ser pior. Zequinha não foi mais preso. Na clandestinidade, milita na VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. Volta para sua terra natal, Buriti Cristalino, na Bahia, interessado em implementar a guerrilha rural, junto com os irmãos Otoniel e Oderico, e com Carlos Lamarca. Até que foram encontrados e mortos por uma equipe do DOI-CODE. Apesar da morte fartamente documentada, o corpo de Zequinha nunca foi localizado pela família, que não conseguiu um atestado de óbito. Resgatar essa memória significa animar as pessoas para esse caráter de rebeldia, de generosidade, que é o caráter do Zequinha Barreto. Um militante, uma pessoa que entregou a vida em defesa do ideal de uma sociedade mais justa. Zequinha Barreto fez parte de um grupo que surgiu em Osasco naquela época, formado por trabalhadores que estudavam. Eles levavam para a fábrica questões do movimento estudantil e vice-versa. A opção pela guerrilha surgiu depois que essa organização trabalhista e estudantil foi destruída pela ditadura. Também em Osasco, vivia o mecânico Dorival Ferreira. Pai de seis filhos, ele foi morto aos 38 anos após ser preso por agentes do DOI-CODE. Eu conversei com quatro filhas e com a viúva de Dorival. Na época, só o que elas sabiam é que o chefe da família lutava por um ideal, seguindo uma ideologia considerada ilegal, o comunismo. Caçula de seis filhos, Célia, tinha só um ano e meio. Não se lembra do que aconteceu 42 anos atrás. A única coisa que eu lembro que me marcou era que no quarto de cima, era o lugar onde ele guardava panfletos, essas coisas sobre as atividades deles. A fechadura era quebrada. De vez em quando eu ainda sonho com isso, com essa porta quebrada. Mas a viúva e as três filhas mais velhas têm claro na memória o dia em que agentes do DOPS e da Operação Bandeirantes invadiram a casa da família e metralharam o mestre de obras Dorival Ferreira. Eu tinha 14 anos, estava dentro de casa, aí não tinha campainha, bateram palma. Meu pai, mais ou menos, eu não sei se ele já estava sabendo alguma coisa, ele não deixou a gente atender. Ele falou, fiquem aqui dentro que eu vou lá fora ver quem é. Saiu por lá, pelo corredor. Aí nós só ouvimos um barulho de um estampido. Aí ele voltou correndo, ele havia sido baleado na perna aqui em cima. Quando ele entrou, que ele pegou os documentos, ele também pegou um revólver que ele tinha e quando ele, antes de ele pular, ele atirou também. Ele também acertou um militar. Não matou, mas ele acertou. Eu lembro que ele falou pra nós, que não era pra nós sairmos, né? E que pra minha mãe cuidar da gente e a gente cuidar dela. O último contato que vocês tiveram com ele foi esse dia, nesse momento. Se pulou, foi pego na rua particular, na ruazinha aqui do lado. E nessa hora eu saí atrás do meu avô, foi quando eu ouvi o barulho da rajada de tiros. Quando eu cheguei no portão, que eu fui entrar, tinha um homem, que era um policial, era um militar, né? Uma paisana. Eu fui entrar, ele me barrou. Eu falei, mas aqui é a minha casa, o que tá acontecendo? Ele falou, você não tem que falar nada. Ele me deu um tapa na cara. Eles falaram, ninguém sai no portão. Aí foi quando eles levaram a minha mãe, meu avô e meus dois tios. A senhora foi presa no DOI-COD? Ficou quantos dias? Um dia só. Dizem que foi. Surtaram, meio dia. Sindicalista de oposição e comunista, Dorival Ferreira foi militante da ALN, organização fundada por Carlos Marighella e que adotou a luta armada contra a ditadura. A militância, que a família pouco conhecia, ao mesmo tempo orgulha e entristece. Quando o Dorival começou a militar na luta armada, a senhora sabia? Não. Não sabia? Como é que era? Ele saía, dizia o quê? Saía, dizia que ia acabar amigo dele. Ele dizia que era comunista, só que a gente não podia falar essa palavra na época. Pra gente era uma coisa perigosa, que ia acabar como acabou. Geralmente alguém sai morto. E nesse dia foi o meu pai. Eu acho que valeu a luta. O país rumou mesmo pra democracia graças a eles. Foi meu pai, mas muitos pais de famílias morreram. Realmente. Ele foi um herói. Só que eu gostaria que ele fosse um herói vivo. Entendeu? Pra ele ver que o que ele fez não foi em vão. E elas ainda me contaram que, além de ficarem sem o pai, sofreram discriminações no bairro, na escola. Quando elas passavam, as pessoas falavam, olha lá a filha do terrorista, olha lá a mulher do comunista. Pra você ver. É importante lembrar que uma das primeiras medidas do governo militar em 64 foi a intervenção nos sindicatos pra desarticular a organização dos trabalhadores no campo e na cidade. E até hoje estão dispersas as informações sobre delação nas fábricas, policiais infiltrados nos ambientes de trabalho, prisões de grevistas. Essa é uma história que os próprios trabalhadores precisam contar. Nosso programa termina aqui e eu volto na semana que vem. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri